A pedido da Finlândia, a Comissão Europeia fez uma consulta aos cidadãos europeus e essa consulta consistia em saber se desejávamos que a hora mudasse, continuasse a mudar duas vezes ao ano ou se desejávamos que a hora se deixasse de mudar. Cerca de 80% dos respondentes manifestaram a intenção de acabar com a mudança da hora. Ora, esta coisa da mudança da hora, segundo consta, e a forma de ajustar as tarefas diurnas à exposição solar, de maneira a rentabilizar melhor os nossos afazeres, segundo consta, esta ideia terá um dos seus primeiros proponentes, o Benjamin Franklin, um dos principais personagens da Revolução Norte-Americana e também o primeiro embaixador dos Estados Unidos da América em Paris. Então, consta que ele teria sido acordado por um estrondo enorme, eram seis da manhã, e então olha para fora e repara que o sol já se tinha levantado. No entanto, em Paris toda a gente dormia. Ele concluiu com isto que era um desperdício da exposição solar e que, portanto, talvez se fosse melhor ajustar, como dissemos ainda há bocadinho, as tarefas diárias, diurnas, à exposição solar. Esta ideia fez o seu caminho e, nos princípios do século XX, decidiu-se, alguns países decidiram mudar a hora duas vezes por ano e, como nós sabemos, em março adianta-se o relógio uma hora e em outubro atrasa-se. Esta regra foi quebrada em 1992, quando o governo português decidiu adotar a hora de Bruxelas e deixou-se de mudar a hora. Alguns de nós devem lembrar-se das consequências que daí resultaram. um país extremunhado, as pessoas que iam para o trabalho e os jovens e crianças que iam para a escola ainda meios de adormir. Em 1996 decidiu-se regressar à regra anterior e, então, passou-se a mudar de novo a hora duas vezes por ano. esta coisa de mudar a hora tem uma seriedade significativa, não é? Porque está relacionada com o tempo e, talvez, um dos melhores símbolos que me ocorre que expressa esta seriedade da hora, do tempo e do relógio é o famoso relógio de Praga, construído nos princípios do século XV e que qualquer turista deseja tirar uma selfie com o relógio como figura de fundo, sabendo à partida que o relógio fica sempre bem na fotografia. Então, nesse relógio, a mudança, a passagem da hora é simbolizada por uma estátua que representa a morte, o que reforça esta ideia de que tudo o que esteja relacionado com o tempo, a passagem das horas, é qualquer coisa que nos toca fundo. ocorre-me também, para acabar esta minha conversa, com um registro literário, um famoso poema de Fernando Pessoa, nevoeiro, incerto no seu livro A Mensagem, em que ele censura os tristes dias de Portugal e acaba o poema com a exclamação, é hora. Os pessoanos que me perdoem, mas atrasa-se, adianta-se ou fica na mesma? Obrigado, até para a semana. Obrigado. 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 Obrigado.